O Insigme que deixou mensagens aí antes de ser confinado aí no Big Brother Brasil Veja só as últimas mensagens antes de ser confinado Chegou a hora Eu te amo muito Se cuida, Deus te abençoe mais e mais Obrigado por tudo Estaremos conectados Se Deus quiser daqui a três meses Ou menos, nós nos vemos Ficarei com muita saudade Inclusive, já estou Isso é por um bem maior